Temos na batalha, se tiver só outro cartão não dá para acabar porque está em 5 horas e 10 minutos. Na batalha estava em 5 horas e 20 minutos. Já estou... Vamos ver, uma homenagem, não sei quem é. Pode ser que alguém o conhece. Na batalha, ao pé do mosteiro. Está aqui. Até parece que fica bem na filmagem, mas depois... Aqui temos um magasso, mas não sei qual é que é. Vou aproximar. Está aqui. Agora tem as desmidas. E aqui flores. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, este cantinho é bonito. Ali está aqui... O que é que está ali? O hotel, para aquele lado. E... Não viste bonito? Só vim cá. Os carros do meu colega. Ao pé de Itala. Ali. Está aqui. Fazer 6 de feira. O próximo movimento. E o próximo lá na estrada. Vão ver. Vamos ver os carros aí, movimentos com força. Um carro que está voando com força. Há cedo a feira. Vamos ver... Vão cá para ouvirem. A Bíblia A Bíblia Ali não sei, estou claro que devem ser 5 Deve ser 5 São 5 São 5 e 2 Acho que o gol é 5 Está aí na grua, ali Ali Está a fazer obras Daquilo lá, já me está a dizer Não tem, já está quase a ir a baixo Agora devem ser todos para assistir o meu vídeo Está quase a ir a baixo Este cartão dá mais memória Dá mais bateria Querem ver a Grace Olha aqui a Grace Olha aqui a Grace Olha aqui a Grace Esta é a Grace, eu não sei o nome dela Mas ainda é a Grace Vamos ver Como eu disse, obrigado por assistir este meu vídeo O meu vídeos Com as brincadeiras Mas isto ainda dá para gravar Mas acho que ainda vai dar Ainda vai dar para gravar a minha predição Então FIBA ÓTICA Já tenho grande FIBA Aqui, aqui já tenho grande FIBA Vamos estar, vamos estar Olhem lá, olhem lá Se isto é a fazer Vamos ver o cabo ligado a outro, a baixadeira Um bom FIBA aqui Não dá hoje mais Não dá hoje mais Só tenho uma bateria A fotográfica que tem várias baterias Esta é só tenho uma bateria Andando na fotográfica que tem várias Essa ainda está gravada Porque não está gravada Vamos ver aqui ver O que é isto Estão a ver aqui um cenário Isto é outro campo Estão a ver aqui Estão a ver aqui Está de um mosteiro Estão a ver aqui Está aqui ó Vê o que está ganhando Estão a ver aqui Vamos aqui Ainda está um bocado a reserva da bateria A bateria ainda está um bocado Está na reserva e ainda está gravado Isto é obrigado por me deixar passar Estamos aqui desse lado da batalha. A batalha deve estar fora de ir, o cabelo, vamos lá ver. O Ford, o portivo, o VW, o meu carro, o que é aí? Um pequeno carro, que se arrompeu a escoda, portivo, satisfeito, e o meu pai, o time mecânico, também diz que o vovw não é muito bom. E eu chego um jadeiro, e como daí? Vai daí um, como o meu, um rápido! E aí, eu já não consigo apená-la. Vamos aqui. Vamos aqui. Mais ou menos metas da velha, como eu gosto. O carro faz com força, tudo com força. Um pequeno volto, um pequeno pano. Dito extremo, já tenho um, o 3.0, é forte a alta velocidade. Porque as coisas no extremo, eu não preciso daquele lado. O que eu penso alto no mundo. Vamos de este lado. Aqui é 20 de junaio. Vamos aqui à rua. Acho que se pode filmar, mas aqui não tem nada. Acho que se pode, não sei. Algumas pessoas não gostam de me filmar. Atenção, não sei se a batida vai dar. Mas se eu posso ir. Aqui não há grande fibra, aqui não tem grande fibra. Isto é da mel. O Vadafanas não chegou aqui ainda. Não é nada. Até se é meu Vadafano. O meu é que é que é que eu sei desprezido. Nós... Tá... Não, é que tem espeça. As peças que as pessoas têm como nós, não tem, não tem. Também não tem medo. Não tem medo. Se elas não tem medo de red móvel, tem uma red fibra. Não dá para chegar nos outros opadores. Aqui, pessoas não gostam de me. Tão por sugras. Mas, enfim, é esse lado. Eu devo dizer... A CIDADE DE FIBE 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 É a primeira coisa que eu já ia Eu vou dizer o que é isso A fibra da Vodafone dizem que é muito boa, negativa, mas dizem que é muito boa. Também estou satisfeito a umas coisas que estou, mas normalmente estou. Estou satisfeito, porque dá muito bem ao apogado. Estou muito satisfeito sempre, como diz. Agora vou para aqui, e ver aqui. Não sei se vai gravar para tudo, mas vou tentar gravar para tudo. Gava o que puder. Mas vou portar com o Filódica, quando vejo o fogão disto. Mas assim devia ser uma alegria. E vamos dar ao castelo. Enfim, a vida não estava. Vamos ver outra casa aqui de terrível. Vamos ver aqui. Este cartão está, com outro cartão já não lava. Já tinha gastado. Vamos ver, vou passar lá. A batida é descarregada. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.